Carne vermelha, uma paixão nacional que costumava ser um item básico na lista de compra das famílias. Mas hoje a situação é outra. Totalmente na situação que nós estamos vivenciando, nós temos que abrir essa opção. Fazer uma substituição. Ela não está mais tão cotada como antes. Aí tem seu frango ou ovo. Você gosta? Gosto, gosto. Mas a preferência qual que é? Frango. Trocar a carne vermelha pelo frango e ovo são substituições que a nutricionista aprova. Ela diz que é preciso ter um equilíbrio para consumir uma boa quantidade de proteínas que a carne normalmente fornece. Além da carne vermelha, ainda tem a opção do frango e da carne de couro. Quando nenhuma dessas opções é apta ainda para a pessoa, hoje tem a opção do ovo, que é a proteína que a gente tem maior biodisponibilidade. A concentração de aminoácidos dela é excelente, então acaba sendo um bom substituto. Além do frango e do ovo, outra alternativa para quem consegue abrir mão da carne vermelha é aderir às leguminosas. Elas são ricas em proteínas e fibras. Com a receita certa, elas dão um prato saboroso e nutritivo. Além dessas de origem animal, a gente ainda pode usar as leguminosas, porque tem um valor proteico bem legal. Não é tão bom comparado com a carne, mas dá para a gente fazer uma substituição pelo menos algumas vezes da semana. Se souber preparar, modelar ele em forma de tortinha ou de hambúrguer, pode ser que entre na alimentação e faça uma boa substituição também. Se o preço da carne não estiver cabendo no bolso, não pense em trocar por embutidos, como a salsicha. Ela tem muito sódio e pouca proteína. Pense em uma carne de segunda, como o músculo. Além de ser mais barato e ter todos os nutrientes da carne vermelha, ele ainda tem colágeno. Mas do jeito que a crise está, carne não é prioridade. Aí aquele churrasco do final de semana fica só na vontade mesmo. Faz tempo que a gente não faz churrasco em casa, tá dando nó.